Alô, você, amigo? O que você está aqui? Grava aí, ô, grava aí, TR. Vai, vai aí, garoto. Não grava, não grava. Botar a galera na pressão aqui é 90 por hora. Ah, né? Já saí levando meio fio lá. Oh, tá bom. Isso aí, se pular. Ixi, o dono da carga está reclamando. Já quer a carga. Simulado, corrou na viatura. Simulado. Simulado. Hoje, só simulado. Especialmente hoje, só simuladão. Não pode. Hoje é câmera zero. É, proibido. Hoje não tem câmera zero. Não tem não. Especialmente hoje, só micareta. Micareta. Aí, o DT está falando aí, ó. Só a G400. Tem que tirar os ônibus, avisa aí. Tirar os busão, tudo. Só a G400 e o Mapa, o Mapa Elite e as rodas. Não, explica pra ele, ó. Você só vai desativar somente os ônibus e o restante fica, que é o Mapa, o G400 e ele fica. Só isso. E a roda, né? O pack de roda fica. É isso aí. Isso aí. Eita, pega. Meu caminhão virou sozinho ali pro lado. Casaria 4. Não, mapa normal. O mapa é o que tá lá. O Elite da rodagem que não é joga. É, mas foi tirar os ônibus, mas não foi tudo. Puta merda, gente. Aí tem que marcar tudo, né? Então, comprimento... É, um, dois, três, quatro e comprimento... Mas, mano, o que que ele fez? Isso, ó. Foi tirar os busão, pagou tudo. Esse aqui é o G400, quer dizer. Esse é meu amigo, Dente. Ô, Anselmo, tá certo esse mapa aqui, velho? Oi. Tá mandando oi pro outro lado, não? Sei lá, cara. Tô dando virar direito aí, cara. Eu tô te seguindo. Tá tudo certo aí, cara. Não, tá certo aqui. Tá certo, é. Não, não, a G400. Passa aí, passa aí, passa aí. Deixa eu aumentar aqui que eu não tô. Aham. Deixa eu aumentar... É a Straight Lining. Aham. É a Straight Lining. É a Straight Lining. Vou jogar um pouco aí e parar assim, ó. Porque amanhã... Amanhã de amanhã... Vou pedir um café pra nós dois. Vou botar no volante. O que eu tava vendo? O que eu tava vendo? Ah, tá. O que eu vou ver, Dente? Brigando com o volante? Não pode brigar com o volante não, rapaz. Seja amigo da direção. Vai ter choveu hoje, senhor? Choveu aqui não. Nada? Nada, nada, nada. Segui, segui. Aqui caiu água. Isso. Foi de arrancar a telha do banheiro. Arrancou a telha do banheiro a água? Aham. Aham. Eita ferro. Tem um caminhão ali que voa ali. O que que houve ali? Vem. É, rapaz. Aqui ninguém bateu nele não. Ah, não. O caminhão aí é do Mercado Livre. Por nossa. É. Ah, o reboque é... Reboque próprio do jogo. Aham. Qual o reboque próprio se você tiver comprado algum? Qual o nome da sala aí? 20 e 25. Pra sala dos bravos. Só os bravos. 25. Só os bravos. É. O jeito que tu vai reformar? É... PT. PT, PT. Tem oficina perto? Né? Tem o porreio também aqui. Caralho, gente. Orra, orra. O melhor dá pra andar, hein? Seus pilotos de carrinho de bate-bate de parque de diversão, tá louco? Ó, tu nunca pode entrar voado numa rotatória. Se perdeu, é. Aproveitou a descidinha ali. Virei, virei. Tava volante. Deu. É, tava aqui a 100. Não, tava noventa e dois. Um coisinho. Mas... E outra, choveu tanto, o senhor. Aqui deu dois pisos que eu acho que queimando uma das minhas câmeras. Se achou. Câmera? Eu acho. É. Não sei. Tem que tirar lá pra ver. Pô, negócio no lugar. Vai dos noventa. Quem tá chegando aqui? Quem tá chegando aqui? Quem tá chegando aqui? Quem tá chegando aqui? Tem. Não tá noventa nem aqui dentro da China. Tá me alcançando? Eu tô atrás de você. Você tá a 100? Tô a 100. Eu tô a 90 aqui no Cruzeiro. Ah, tá beleza. Eu vou chegar perto de você. Você tá a 100. Pode vir. 110. Não, não tá. 110. 110. Tá gravado aqui, rapaz? Tá gravado aqui também, pô. Aí, ó. Agora tá a 100. Agora tá a 100. Esse carro, o senhor tá... Precisa aí uma manutenção, hein, rapaz? Tô travado aqui noventa. Eu tô no noventa agora. Não, agora, né? Vai ser a 100. Eu tô a... Que? Tá baixo aí. Caraca, então o quê? 400? Ô, porra. Tem autorama aqui atrás. Passa autorama. Não é autorama. Simulado. Aí, joga agora. Joga agora. Hoje eu não tô deixando a perna aqui. Aí, ó. Reduz aí, reduz. Reduz, reduz. Reduz. Alerta aí, porque é pedágio. Pedágio, roubagem. Ah, bonito. Tá inventando a fim do ônibus. Caralho. Vai no... Vai no... Passe livre. É. Passe livre. Passe livre. Passe livre. Ela já tá chegando aqui. Tá pertinho. 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 Que boa. 80 aqui. Quero passar. Quero passar. Quero passar. Quero passar. Tô com medo. Tô com medo. Pra reduzir... Na... Na manopla... O cara tem que ser rápido. Tá doido. É. Tem que ser rápido. Cara, tipo... O que mais atrapalha é mudar a caixa. Pra... 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 Pra caixa baixa. Tô na caixa alta. Tem que reduzir rápido. Tem que ir pra caixa baixa. Já na quarta. Que atrapalha um pouco. Completar o petróleo aqui. Tive a impressão que tava chegando no ping já. Chegando. É. 2 e 400 e pouco. Também. 16 e 90. Trezent... Esses 50 e pouco de lixo. Boa, cara. Estão falando em impeachment de Lula, hein. Oi, filho de uma... É uma... É um negócio. Ah, o cara vai arrancar o couro dele. Porque ele já gastou... Já... O que ele gastou dos governos aí. O negócio não foi isso não. Só foi o quê? O negócio lá em casa. É um... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti